A sombra de um jovem pequiseiro, Gilson não deixa dúvidas de que é um apaixonado pelo fruto. E durante a coleta, mostra pra gente o ritual que ele costumava repetir todos os anos durante os meses de outubro e fevereiro. Lembra com saudades da época em que a espécie era comum em todo o cerrado brasileiro. Era no campo, nativo, você chegava na fazenda, ninguém dava valor, não tinha valor comercial, era nativo. Porém, foi ficando escasso. Nesse almoço só tem mineiro, mas aqui o tradicional franguinho na panela fica em segundo plano. A estrela do cardápio é o pequi e seu Jairo, o patriarca, foi o primeiro a se encantar com o sabor único e exótico desse fruto. Nós vamos comendo até de tarde. Gosta muito? Com certeza. E o filhão aqui do lado, o Fábio, gosta também de pequi? Pelo jeito, estou vendo que você gosta, Fábio. Com certeza, Maurício. É um prato muito delicioso, pra quem sabe preparar, com tempero nosso aqui mineiro. É especial. O Gilson e o seu Jairo gostam tanto do fruto que não se contentaram em apreciá-lo apenas na culinária e resolveram apostar no cultivo do pequi. Gilson investiu na produção de mudas e instalou um viveiro na cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso. E aqui na fazenda Buriti, que fica no município de Iturama, seu Jairo implantou uma das primeiras plantações comerciais de Minas. A fazenda, que fica a 12 quilômetros da cidade, iniciou o projeto em 2013. E o pioneiro produtor fez um investimento relativamente alto. São 1.500 pés de pequi, ocupando uma área de 15 hectares. O pequi eu acho uma excelente opção, porque vocês podem ver que isso aí, pra mim, já vai dar algum resultado comercial e com certeza meus filhos poderão desfrutar disso aqui. Toda a plantação foi feita com mudas do chamado pequi do Xingu, onde já há vários anos os produtores selecionam espécies mais produtivas e indicadas para exploração comercial em grande escala. Não é questão do tamanho de fruto, sim, tamanho de caroço, quantidade de polpa e outros detalhes. No Pontal do Triângulo, as espécies trazidas do Mato Grosso se sentiram em casa. Com quatro anos de plantio, muitas árvores da fazenda Buriti iniciaram a produção. A produtividade média é de 300 frutos por pé, maior do que a da região de onde vieram. Essas variedades do Mato Grosso aqui estão indo muito bem, estão dando uma ótima resposta. Seu Jairo plantou várias espécies comerciais e mostra que, além do rendimento de polpa bem maior, os frutos maduros que se desprendem dos galhos e caem no chão ficam intactos e totalmente preservados até a colheita. Como o nosso pequi aqui, quando ele está maduro, ele joga a amêndoa fora e aí te dificulta a exploração comercial. A característica desse pequi que vem lá do Araguaia, lá dessa região, é que ele cai com a fruta. E essa fruta te permite colher e dentro de quatro, cinco dias, você vai fazer o processo de despopa que você vai cortar para você poder retirar o produto. O produto fica protegido. E entre as variedades cultivadas aqui na Fazenda Buriti, uma que chama bastante a atenção é o pequi gigante. O fruto, como a gente pode ver, é bem maior que o de espécies nativas da região. E o sabor, seu Jairo, é parecido? Realmente, além de ser parecido, além do alto grau de rendimento, você vai ver que o sabor é tão bom quanto o nativo. Além do sabor, destaca, como você pode ver, pela espessura da polpa, com alto rendimento. Esse pequi chega a uma produção superior a dez vezes o volume do pequi da nossa região pequeno. Tem ainda o pequi vermelho, rico em beta caroteno, o branco com sabor mais suave e o que virou sensação entre os produtores, prometendo conquistar muitos paladares, o pequi sem espinho. Como eu falei, cada pequi é uma sensação diferente. Porém, esse é um pequi de padrão médio, desse tamanho, com essa quantidade de polpa. É o famoso pequi sem espinho. Não tem espinho? Não tem nada de espinho, vocês podem ver. É um pequi cortado agora, só a quantidade de polpa. E a amêndoa, cortada essa branquinha, essa parte aqui é apenas uma proteção da amêndoa. O sabor? Esse sabor aqui é o pequi para comer cru, salada de pequi, não cozido. É superior aos demais. Fábio trabalha ao lado do pai na plantação em Iturama e conta para a gente outra vantagem da produção comercial de pequi. A integração agricultura pecuária com o plantio de pastagens para a criação de animais entre os pequiseiros. Ele explica que com três anos já colocou gado na área. E se você observar na pastagem, você vai ver as vantagens que é o conforto do animal. Como você tem muita planta, o animal fica bem tranquilo, se acomoda bem debaixo dos pés de pequi, nas sombras. E você vê que debaixo dos pés você tem um capim mais vegetativo, porque você tem sombra, você tem umidade. E isso aí ajuda muito. E diz que o manejo de uma plantação de pequi é bem simples, sem muito ataque de pragas e doenças e poucos tratos culturais. No plantio, é questão de praga, nós só tivemos o combate de formiga e cupim. Você não vê raramente, em caso de lagarta. E a adubação foi feita só à base de matéria orgânica. José Carlos, que há vários anos pesquisa espécies comerciais mais adaptadas à região, destaca o potencial econômico do fruto, que além da polpa comestível, pode fornecer uma saborosa castanha e o óleo de pequi, que começa a ser utilizado na fabricação de remédios e suplementos. Outra vantagem, explica ele, é poder utilizar o pequi para recompor áreas de preservação ambiental, com geração de renda e trabalho. Mas é uma proteção sustentável, porque tem a árvore, vai colher o fruto, e não vai degradar o meio ambiente. Mas alerta que para a exploração comercial, é importante o produtor fazer uma pesquisa de demanda na região onde ele irá produzir. Tem que se contactar com a área comercial, a demanda, para ver o consumo. Para você plantar, você tem que plantar e saber quem vai consumir, aonde que você vai colocar a sua produção. Seu Jairo fez tudo como manda o figurino, e a primeira colheita para comercialização, que acontecerá a partir de outubro, já terá destino certo, com venda garantida para centros comerciais da região. Na minha região, o povo também gosta muito de pequi. Penso que não vai ter dificuldade nenhuma com essa produção que eu tenho aqui, de comercializar um volume muito maior ainda.